Home Seek é um filme que, na real, tem a proposta de mostrar alguns efeitos da pandemia, do lockdown, do isolamento social. Bora trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o marcio jr e esse aqui é o projeto inocente, é ter o espaço da cultura pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes, hqs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta, gente, se inscreve no canal porque hoje é dia de filme! Home Seek é agora de 2021, com quase 2 horas de duração. O filme é dividido em 4 capítulos que não vai fazer tanta diferença assim e eu vou confessar uma coisa pra vocês no geral. Eu ainda acho estranho ver filmes, ver séries que já abordam a pandemia porque a gente ainda tá vivendo ela, desesperador. Não é um estranho ruim, mas é estranho. A proposta do filme foi real trazer um ponto de vista só, porque a gente vai acompanhar de fato o isolamento de uma pessoa só, no caso, o personagem principal, mas acaba trazendo diversos efeitos, diversos conflitos que foram ocasionados pela pandemia e pelo lockdown. O filme é sobre um estudante que, se não me engano, não recebe o nome e isso já é representativo bacaninha, sobre o modo como a gente pode se identificar com ele por ele não ter nome. E o filme é sobre esse estudante universitário que volta pra casa dos pais quando a noticia do novo vírus, o coronavírus, começou a surgir e as autoridades começaram a fechar fronteiras e estabelecimentos lá no reino unido. Os pais dele tão numa viagem e não conseguem voltar pra casa devido a suspensão de voos, casos de isolamento, então ele acaba passando dias e dias sozinho. Então a gente vê várias coisas, crescimento exponencial do vírus, dos casos, do alastramento, as noticias desesperadoras na tv, a gente vê que o governo foi bem abrangente, foi bem cuidadoso por lá, eles ofereceram ajuda, exames, kits médicos, até telefone de urgência caso alguém precisasse de comida e algum tipo de ajuda, e esse cara que a gente acompanha, interpretado pelo jason ferris, que inclusive dirigiu esse filme, acaba tendo que lidar com esse lockdown decretado. Então o que rola é que ele faz um cronograma, bonitinho, certinho, mês inteiro no cronograma, ele começa um novo hobby, vamos aprender a tocar violão, ele precisa ver as aulas online da faculdade, ele se exercita, isso no começo, rotina impecável, mas o ted vem rapidinho. A necessidade de internet é algo que se põe, chama bastante atenção ali, especialmente quando ela começa a cair, porque o sinal na casa dele é ruim. A casa, inclusive, é extremamente isolada e gigantesca. Ele é rico. Em questão de poucos dias então, o cronograma para de ser seguido. O ted aumenta demais, a necessidade de serviço de streaming fica evidente e ele não tem. E ai a casa vira uma bagunça. Tudo, 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 tudo que a gente viveu vai sendo mostrado justamente o quanto a gente tentou se organizar lá no começo e depois virou um regaço em questão de dias. Ele tem uma namorada que quando eles estavam no tempo, ela acabou ficando com outro cara e como o sinal lá é bem ruim, eles mal conseguem, perdão, eles mal conseguem conversar, certo? E ai ele começa a simular conversas falando sozinho, quem nunca fez isso, né? Mostrando justamente essa aproximação que faz grande referência ao isolamento, essa questão de você isolamento é sozinho consigo mesmo, certo? E ai ele começa a apresentar os sintomas do covid, porque ele pegou antes de se isolar, obviamente. O resultado do teste que o governo fez retorna e mostra que ele tá positivo pra doença, então o filme já tem uma outra proposta. Além de mostrar os efeitos do ted do lockdown, desse tá sozinho ali, tem a proposta de mostrar a dificuldade de viver com a doença. Quando ele dorme, inclusive, ele chega a sonhar que ele tá afogando, que ele tá no fundo de uma piscina sem conseguir sair da água, se afogando, mostrando justamente essa questão de falta de ar e de isolamento sem ninguém pra ajudar ele. Mostra as duas coisas. Antes de seguir aqui, acho melhor dar um aviso de spoiler, tá? Então cuidado daqui pra frente, mas também vou aproveitar esse incêndio aqui pra pedir seu like e sua inscrição no canal. A real, 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 é que sem vocês nada do canal funciona e o like é muito importante pro vídeo, real assim ajuda ele a ser mostrado pra mais pessoas e a inscrição ajuda muito o canal a crescer. Posso contar contigo? Valeuzão, mas bora seguir porque a gente não tem tempo a perder, que o ponto é que ele é realmente de uma família bem rica e mais do que isso ele tem uma visão bem egocêntrica das coisas. Quando os pais dele ligam pra conversar com ele e a mãe dele vai contando que o medicamento de diabetes do pai tá acabando e que eles tão todos amontoados no albergue. E ai ele muda de assunto e fala que ele jogou uma porcelana da mãe fora, a mãe começa a brigar com ele e ele fica puto e desliga, sem dar atenção quase nenhuma pro restante que a mãe dele falou. E é mais ou menos nesse momento que o filme tem um ponto muito interessante que é quando ele vai ver tv e o cara lá do programa da televisão começa a conversar com ele. Obviamente o filme não é uma ficção, nem nada do tipo, não é um terror, não é um suspense, apesar de dar um desespero muito grande de ver a pandemia em um filme e voce sentir uma tensão muito grande no ar porque todo mundo tá sujeito a qualquer coisa, mas aquilo lá é só a consciência dele falando com ele. Isso mostra que sozinho ele começa a ficar levemente autoconsciente, que o isolamento leva ele a uma auto reflexão e ele entende a própria hipocrisia porque o que o cara da tv tá falando é que ele é um riquinho, que ele não precisa ter preocupação nenhuma com grana, ele é sustentado pelos pais e que enquanto tem um riquinho entediado e reclamando, ficando chateadinho ali, tem literalmente pessoas morrendo lá fora, milhares, milhares de famílias em luto e ele reclamando ali por ter que ficar uns dias, um mês que seja ali em casa. O cara da tv, ou seja, a consciência dele, ainda diz que ele ficar na internet é a única prova social de que ele existe, que fora da tv, aliás, que fora da internet ele não construiu nada, que ele é um bebe que quer culpar a tudo e a todos pelos problemas dele, menos culpar a si mesmo. Ele quer culpar o governo, ele quer culpar a doença, quer culpar fulano, governador, prefeito, ciclano, beltrano, beltrano, mas nunca se autorresponsabilizar. Que a culpa pra ele é um artifício, que ele aponta e atira, certo? Ele aponta e atira, mas ele nunca vai apontar pra si mesmo. E que existem coisas muito mais sérias lá fora e que existem realmente vidas sendo perdidas, vidas de vitimas, vidas de médicos, vidas de enfermeiros, enfim. Que o pai dele, que é do grupo de risco, ele nem se importou com isso, nem se importou com o medicamento do pai, tá acabando, ele tá amontoado no albergue. Que os pais dele podem morrer fora do país e que ele só tá preocupado consigo mesmo. Obviamente nessa auto reflexão, nós somos ele. Enfim, a casa fica sem energia em seguida, porque queimou o fusível, se não me engano, ele não consegue consertar, com isso ele precisa desligar o celular pra poupar a bateria, ou seja, ele fica extremamente isolado mesmo. Até que um cara invade a casa dele, faz ele de refém, digamos assim, e no papo entre os dois, o mundo lá fora vai se revelando ainda mais claramente. Já não tem mais água. Já não tem mais comida pros pobres. Os mais pobres tão tendo que ir pra rua pra pedir dinheiro e saquear, assaltar os outros. Que é por isso, inclusive, que esse cara invadiu a casa dele devido a sede e fome. Inclusive, esse cara pergunta, você tem ideia de verdade do que tá acontecendo lá fora? Mostrando como esse isolamento não é só um lockdown, mas uma ampla ignorância que é deliberada, que faz dele muito mais alheia a realidade dos outros. Ou seja, o filme já mostrou então o efeito do isolamento, do tédio, da doença e agora tá mostrando o efeito da necessidade que veio devido a doença. Bom, por fim, ele consegue se soltar, ele até prende o bandido, mas o cara se solta e foge, e aos poucos a água pra ele começa a acabar, também é comida, juntando isso ao fato dele tá cansado de ficar em casa, ele põe uma roupa e sai de lá. Tô chamando atenção pra roupa, porque a roupa dele é muito semelhante a roupa do cara que entrou na casa dele. Inclusive, ele encontra esse cara morto com um tiro no rosto, e ele mesmo tá com uma arma, e o filme aqui pode dar uma confundida mostrando que ele pode ter atirado no cara e não lembrado, mas não é isso. A semelhança de roupa dentre os dois mostra justamente a identidade entre os dois. O cara tava roubando por necessidade e nada garante que esse cara aqui não vai fazer isso também. O tiro no rosto do ladrão demonstra justamente a importancia da vida e a que ponto as pessoas podem chegar de uma maneira ou de outra. O filme tem a tendencia de mostrar diversos efeitos da pandemia, do isolamento, ele não tende a ser hipocrita, mesmo porque um cara que era riquinho, mimado, acaba sendo forçado a se forçar pra sair de casa, se inserindo num patamar que é bem diferente do patamar de como ele começou o filme. Um cara que ele tinha uma rotina, um cronograma, uma academia só pra ele, buscando novos interesses, tendo aula online, pelo notebookzinho dele, com muita cerveja, muito chique. Ele se vê lá no fim fora de casa, com uma garrafa de agua só, com uns saquinhos de petisco, comida, e ele tá exposto a qualquer, simplesmente ele tá exposto a qualquer um que pode morrer ou matar ele a qualquer momento. Seja pela doença, seja pela necessidade. E então, o filme finaliza. O filme é realmente bem simples na execução, um personagem, poucos dialogos, uma locação só, direção simplista, mas achei a discussão interessante, além de todo o simbolismo que ele traz, do medo da doença e depois do medo da doença e o medo de alguém invadir a casa dele. Eu acho que realmente valeu muito a pena investir 2 horas do meu dia pra ver esse filme. Bom, mas era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta aí nos comentários se você curtiu, beleza? Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa aquele likezão no vídeo, porque eu espero te ver nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri